Meu nome é Negrito, sou artista visual, sou daqui de São Paulo, tenho 48 anos. Eu sempre gostei de desenhar, desde criança, eu acho que eu nunca tive nenhuma outra profissão em mente, tipo, sempre pensei em trabalhar com desenho. Aí eu me formei em desenho industrial, fiz uma pós de design gráfico e minha trajetória começou em agência de design mesmo. Eu trabalhei por mais de 20 anos como designer e ilustrador e em 2017 foi os meus primeiros passos, que quando eu casei eu fiz um mural na minha casa e aí amigos curtiram, foi meio que no boca a boca e fui meio que fazendo, só que assim, sempre gostando, né, do grafite, da street art e aí em 2016, 2016, 2017, eu resolvi ir para a rua. Eu acho que eu acabei fazendo um pouco o caminho inverso de muitos artistas, né, o grafite, né, a arte de rua, acho que é uma frase talvez meio batida, mas eu gosto muito de usar ela, que acho que é o tipo de arte mais democrática que tem, porque tá na rua, você não paga pra ver, atinge principalmente a periferia, que eu acho que é onde mais necessita de cultura. E a gente tá num, principalmente no Brasil, né, tem grandes expoentes, né, do Brasil que tá fazendo sucesso lá fora, e acho que o Brasil tem uma arte muito peculiar, muito diferente em relação aos outros lugares. Sobre o meu estilo, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo durante anos e eu tenho uma particularidade de sempre estar retratando mulheres, porque inconscientemente quando eu comecei a fazer, assim, eu fazia, comecei desenhando quadrinhos, então eu desenhava muito aqueles personagens masculinos e tal, e quando saía as mulheres, ficava aquela coisa meio forte, assim, e aí eu comecei a desenhar mais mulheres, enfim, e aí depois inconscientemente, até por uma referência de família, meus pais se separaram muito cedo, quando eu era muito novo, e eu fui criado pela, eu ficava na casa da minha avó, com as minhas tias, então eu cresci num ambiente muito feminino, rodeado por muitas mulheres, e eu acabei trazendo isso de uma forma inconsciente no meu trabalho, e hoje é uma das marcas também, de estar sempre representando esse universo feminino, e das cores, né, bastante colorido, até os rostos coloridos, porque um detalhe que eu acho, né, e que eu tento retratar no meu trabalho, é que a cor da pele não deve influenciar em nada, né, tipo, hoje eu tenho retratado muito mais mulheres negras buscando essa minha origem afrodescendente, e então eu coloco as cores na pele de uma forma que eu acho que não deve importar, principalmente a gente pensando na miscigenação que a gente tem no Brasil, tem mulheres com traços negros, e elas são mais claras, e vice-versa, então eu tento trazer essas características no meu trabalho, até o lance da cor também, pra trazer um pouco de alegria, eu tento passar um pouco de alegria com as cores, essa representação da mulher, e não aquela representação sexualizada da mulher. O projeto da Vita Urbana, eu tive o primeiro contato ano passado, com um outro empreendimento, e eu fiquei lisonjeado, né, de receber esse convite, e estar produzindo o meu trabalho, um lançamento de um empreendimento, de um prédio, né, é muito difícil estar acontecendo isso, tipo, normalmente as empenas que são feitas em São Paulo já são em prédios prontos, né, então, além do convite, do projeto diferenciado, o briefing, né, tipo, desde o briefing de tentar contar um pouco a história do bairro, né, através do meu trabalho, com uma personagem feminina, pensando em detalhes do passado, e agora do presente, do futuro, e conseguir fazer uma arte que conseguisse expressar e passar toda essa mensagem. Legenda Adriana Zanotto